Então é betoneira, caminhão e van, os três veículos envolvidos nesse acidente em uma rodovia mineira. E atenção, a polícia civil prendeu um vovozinho de 70 anos. Ele é acusado de atear fogo no próprio vizinho, após uma briga em Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. A câmera de segurança vai flagrar. Olha lá no alto do vídeo, ó. Lá no alto do vídeo, lá no final da rua, ó lá. O cara vai tacar fogo no outro, ó. Primeiro ele joga a gasolina, ó. Você vai ver que o chão vai encharcar quando ele joga o balde ali com gasolina. E na sequência ele atia fogo, olha lá. É possível observar no alto do vídeo, duas pessoas, uma delas joga lá um líquido na outra. E em seguida agora, ó, vai tacar fogo lá. Vai tacar, ó, as labaredas vão subindo e vão consumindo tudo, ó. Então tá aí as informações que vão chegando aí. Dão conta de que a vítima é coberta ali pelas chamas, pela imagem dá pra ver. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. A vítima foi identificada como Paulo Roberto Alves, de 61 anos. Ele é militar reformado da Marinha, foi socorrido de helicóptero, ele foi entubado e passou por cirurgia. Paulo segue internado no CTI com um quadro de saúde gravíssimo. A polícia busca o autor deste crime. Quem colocou fogo nesse cara tá sendo procurado agora. Enquanto a vítima, que pegou fogo, está entre a vida e a morte no hospital neste momento.